Renato, hoje pela Supercopa MV Esportes de Futsal, o Isamacuco venceu de virada por 4x3 a equipe do Padre Donizete. Conta pra gente o que você achou dessa partida, você aí que comandou essa virada aí. Achei muito divertido essa partida, tudo pegado e graças a Deus eu consegui fazer 3 gols por causa dele, nome de Jesus. Pra quem que você vai dedicar esses 3 gols? Pô, pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão que tava lá, torcendo por mim, muito obrigado. O que que você acha que a equipe conseguiu arrumar durante a partida pra sair com esse resultado positivo? Pô, muita luta nossa, o professor cobrou muito pra gente, treinamos muito pra essa partida e conseguimos a vitória. É isso aí, parabéns pela partida de hoje, pelos 3 gols e boa sorte no restante da Copa. Obrigada.